E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livro Aí em Casa E o vídeo de hoje é a segunda edição do quadro Desvendando Autores Se você perdeu a primeira, não sei se eu quero que você veja, mas eu vou deixar no card aqui em cima E o vídeo de hoje a gente vai falar do AJ Finn, o autor de A Mulher na Janela Um grandissíssimo sucesso, um hit thriller que bombou aí nos últimos dois anos Vai virar filme inclusive, já tem até o filme gravado Mas o autor tá envolvido em diversas polêmicas A intenção desse quadro é explicar pra vocês um pouco sobre as polêmicas Eu já vou dizer mais algumas coisas sobre ela Mas também é claro, a gente vai falar de outros autores aqui que não necessariamente estão envolvidos em polêmica Então a gente pode falar de biografia, de sucessos, de curiosidades, de várias coisas Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, é só comentar aqui embaixo, dar muito gostei no vídeo E obviamente assistir e recomendar, que isso vai ajudar o quê? O canal E falando em ajudar o canal, peço muito que vocês sejam inscritos aqui no Livreira em Casa A gente tá quase chegando em 100 mil, peço muito a ajuda de vocês É só clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo A gente tá comemorando 5 anos de canal, inclusive no final desse vídeo vai ter sorteio Espere até o final, por favor, não se esqueça do sorteio Também não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook Eu tô sempre por lá, tô contando ideias de vídeos, tô contando pra vocês o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo Tô sempre lá E também, por favor, não deixe de comprar qualquer coisa Livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon Usando o link do canal Deixa o link favoritado Ou entra aqui no canal, ou entra no Instagram, ou entra no Twitter, lá na bio Que sempre tem o link pra comprar na Amazon Que dessa forma você me patrocina sem tirar mais dinheiro do seu bolso Você já vai tá comprando aí o seu livro, a sua geladeira, o seu fogão E também vai tá ajudando o canal com uma comissãozinha, beleza? Tudo começou, na verdade, o interesse de fazer esse vídeo começou quando a gente tava lá Na nossa segunda edição do Clube dos Três Que é o clube de leitura meu, do Vitor e da Maíra E um dos livros que foi colocado por mim na enquete Era o A Mulher na Janela É um livro que, né, tá bombando aí Eu tenho um no e-book Assim que a enquete foi pro ar, a votação foi massiva na Mulher na Janela Todo mundo queria que a gente lesse Mulher na Janela Todo mundo queria ler A Mulher na Janela Queria falar sobre, queria discutir sobre Só que algumas poucas pessoas vieram falar com a gente Que esse autor tá envolvido em problemas, em polêmicas, em tretas E que eles não achavam que seria uma boa Talvez a gente fazer a leitura desse autor Naquele momento, eu tinha zero informação do que tava acontecendo Zero, zero, zero E eu vi que muitas outras pessoas também não tinham Pra gente não entrar numa questão, numa situação ali A gente resolveu tirar o livro A gente colocou outro livro no lugar, que foi A Corrente Que também ganhou a enquete, que a gente já fez o vídeo Mas continuou aquela coisa no ar que eu não sabia E aí eu vou falar pra vocês aqui, tudo o que eu pesquisei É muita coisa, vai ficar extenso mesmo É bastante coisa envolvendo o AJ Finn E que basicamente eu achei muito por alto em português O material praticamente todo é em inglês Então eu resolvi investigar tudo Entrar em todos os lugares que você pode imaginar Tanto numa matéria super famosa Quanto em várias outras matérias, em vários outros sites Eu vou deixar os principais que eu pesquisei aqui embaixo Pra entender um pouco todo o fenômeno Não só o fenômeno, o livro, mas o fenômeno da polêmica E de tudo que tá circulando em volta desse título Que eu acho que ainda vai vir mais ainda à tona Quando o filme desse livro sair Que eu acho que isso vai voltar a ser discutido novamente Então vamos começar Porque tem muita coisa pela frente AJ Finn é o pseudônimo de um cara chamado Daniel Mallory Ele é um autor nascido em 1979 Lá em Nova York, nos Estados Unidos Ele se formou em inglês na Universidade Duke Que fica na Carolina do Norte E ali na faculdade também ele já começou a fazer alguns trabalhos Como ator também, não só coisa da literatura Mas ele também começou a atuar Pegar uns trabalhos de ator ali dentro da faculdade mesmo Em matéria do site Sidney Herald Eu vou deixar ele aqui embaixo também pra vocês verem Essa matéria foi antes de todo o boom acontecer Da polêmica Menciona que o AJ Finn, o Daniel Mallory Ele tem um doutorado na Universidade de Oxford Que fica na Inglaterra E que ele fez uma tese de doutorado Focado em Patricia Heismith A Patricia, Patricia, Patricia Heismith Ela é uma autora muito conhecida por escrever esses livros de thriller Esses livros de suspense psicológico Como por exemplo, o Talentoso Mr. Ripley Que é um livro E que é, enfim, que gerou filmes, remakes, etc Que o próprio AJ Finn sempre admirou Se você não assistiu ou não leu o Talentoso Mr. Ripley Ele conta a história de um jovem Que ele embarca numa vida de aparências e mentiras E ele vai conquistando coisas e fazendo amizades e contatos E ele não tem berço Ele simplesmente foi mentindo aqui Se aliando aqui, falando coisas aqui E foi crescendo a sua reputação E a sua proximidade com pessoas poderosas Além da Patricia Heismith O AJ Finn também é apaixonado pela Ruth Randall E pela Agatha Christie, inclusive A questão começa aqui Quando os professores de Oxford Disseram que o AJ Finn Nunca finalizou o doutorado dele Ele parou de fazer o doutorado Porque alegou que tinha um tumor no cérebro Pois é, guarda essa informação Porque a quantidade de coisa que esse cara já falou na vida É surreal, gente Tem muita coisa aqui já desvendada E já falada na imprensa E já admitida por várias pessoas envolvidas Algumas outras são teorias Mas a maioria são coisas claras Que realmente ele mentiu E uma delas foi do tumor do cérebro Mas a gente já vai chegar lá A casa do AJ Finn começou a cair Na verdade ela caiu praticamente por completo Em fevereiro de 2019 Um ano basicamente depois que o livro dele tinha sido lançado Porque o jornalista Ian Parker Escreveu uma matéria de 10 mil palavras Para a revista The New Yorker E lá ele jogou meses e meses de investigação Entrevista Tudo que ele pôde fazer E pôde achar E falar com pessoas Pra entender todas as coisas E os rumores que vinham circulando Em volta do nome AJ Finn Na verdade em volta do nome Daniel Mallory E também tem uma outra explicação de Por que talvez ele tenha escolhido o nome AJ Finn Como eu já tinha dito O AJ Finn é o autor de A Mulher na Janela Livro que foi publicado em janeiro de 2018 Pela editora William Morrow Editora essa que o próprio AJ Finn Daniel Mallory Era editor executivo e vice-presidente Aqui no Brasil o livro foi publicado pouco tempo depois Em março de 2018 Pela editora Arqueiro O livro teve os direitos comprados Para cinema antes até Do livro ter sido lançado Se eu não me engano foi em 2016 Que os direitos foram comprados E o filme já foi gravado Ele tem Amy Adams Gary Oldman Julian Moore Já era para ter sido lançado no final de 2019 Mas eles fizeram um teste ali Com umas pessoas que foram escolhidas para assistir o filme E essas pessoas não gostaram do filme Eles acabaram fazendo um retrabalho ali no filme rápido Só que aí veio o Covid E então né O filme ficou de novo postergado E aparentemente o filme vai ser lançado esse ano Mas né Depende de muitas coisas O livro tem uma sinopse Até que bem parecida com a garota no trem De uma certa forma Conta a história de uma mulher Que não consegue sair de casa Porque ela sofre de agorafobia E ela fica sempre ali na janela Tomando os seus remédios E tomando as suas bebidas também Para lidar com a ansiedade né E com essa dificuldade de conviver Com o mundo Do lado de fora E ela fica muito na janela Até que ela vê uns vizinhos Que se mudam Para o lado oposto da casa dela E alguma coisa ali acontece E ela fica preocupada De ter visto alguma coisa Um crime Ela não consegue sair de casa E também Ela não é uma narradora confiável Exatamente porque ela tem a questão né Da doença Ela também usa os remédios Ela bebe e tal Enfim Ela não é uma pessoa Que tem muito crédito Para a polícia e tal Os direitos do livro Foram comprados por 2 milhões de dólares E era um contrato Para dois livros já né Esse sendo um primeiro Não necessariamente é uma continuação tá Mas ele vai poder publicar Um segundo livro Dentro desse contrato E ele estreou Em primeiro lugar Na New York Times Best Seller List Que é a maior lista De livros vendidos do mundo Isso não acontecia Há 12 anos Um livro ser lançado E na mesma semana Ele entrar Na New York Times Best Seller List O livro já foi publicado Em 40 línguas E o dinheiro De direitos autorais Que esse cara já recebeu É o suficiente Para ele viver o resto da vida Sem precisar escrever mais nada Inclusive Sabe quem colocou um blurb Inclusive logo nesse livro Quando ele lançou? Stephen King Ele mesmo E ele disse que esse livro Era impossível De você parar de ler As questões envolvendo o AJ Elas começaram Quando em um evento Ele contou pro público Que pra lidar com a depressão Ele fazia Ele começou a fazer Terapia de eletrochoque Três vezes por semana Mas que ele já tava um pouco melhor E agora ele só tava fazendo Uma terapia de eletrochoque ao ano E as pessoas começaram A se sensibilizar Até com esse tipo De depoimento que ele deu De vulnerabilidade Que ele se abriu Além disso Em um outro evento Ele disse que ele Se achava meio bonito E que se você Visse ele com os olhos Meio fechados Ele era até que atraente E ele disse que Quem disse isso pra ele Foi uma família chinesa Que abrigou ele Quando ele tava na China Num outro evento Ele mudou a história E disse que foi uma família japonesa Mas vocês conseguem entender Como olhar com o olho Meio aberto E mencionar asiáticos Sejam eles chineses Ou japoneses O que isso significa? Achei uma piada Um pouco racista Mas as pessoas riram Num outro evento O AJ disse que Quando ele trabalhava em Londres Numa editora lá E a gente já vai chegar Nessa editora daqui a pouco Ele foi o responsável Por receber o manuscrito Do livro chamado do Cuco Da J.K. Rowling Mas que naquela época Ainda era o pseudônimo O Robert Galbraith Ninguém sabia Quem era J.K. Rowling Até mesmo as pessoas Deseditoras Não sabiam Quem era Que era a J.K. Rowling Que tava escrevendo E que ele foi o responsável Por publicar o livro da J.K. Lá na editora que ele trabalhava Porque ele que deu ok Pro chamado do Cuco Depois foi dito Que ele nunca foi envolvido No chamado do Cuco Ele nunca nem recebeu Esse manuscrito Como eu já tinha falado Pra vocês Ele disse também Que ele tinha um doutorado Daqui a pouco também Vou falar mais disso de novo Que ele tinha um doutorado Em Oxford, né? E que ele já tinha dado Aulas em Oxford Mas ele nunca nem terminou O doutorado E ele também Nunca deu aula em Oxford Disse também Que trabalhou na edição Do livro da Tina Fey Porque como eu já falei Trabalhou em editoras Em várias editoras Em Nova York E em Londres Ele trabalhou na edição Do livro da Tina Fey E que ele ajudou A deixar o livro melhor E a assessoria da atriz Tina Fey Já veio ao público Dizer que nunca Ele trabalhou Num livro da autora Nunca O leilão do livro A mulher na janela Começou em 2016 É... Pra várias editoras Pelo nome AJ Finn Ninguém sabia Quem era o AJ Finn E começaram várias pessoas A apostarem, né? Pra conseguir pegar o livro Porque era um livro Que tava sendo vendido Como um livro que ia bombar Porque tal A galera leu o manuscrito Achou que realmente ia bombar Até que disseram Que na verdade AJ Finn Era o pseudônimo Do Daniel Mallory E metade das editoras Que estavam competindo Pra conseguir o direito do livro Desistiram De participar do leilão Quem no final acabou pegando O livro, como eu já disse É a editora que ele próprio Trabalhava A William Morrow Dezenas de editores Pessoas que trabalharam com ele Nas editoras, né? Vieram a público já Pra dizer que era muito difícil Trabalhar com ele Que ele mentia compulsivamente Que nada do que ele fazia Dava pra se acreditar Que ele era bastante arrogante Que ele tinha uma mania De querer aparecer Que ele maltratava Os colegas de trabalho Que ele roubava as ideias Enfim Isso, gente Foram várias pessoas Que deram entrevistas Aí pra vários sites E jornais e tal E uma entrevista Com um dos professores dele Em Oxford, né? Porque ele chegou a começar A fazer o doutorado em Oxford O professor disse que Na carta, né? Quando você vai aplicar Pro doutorado Você diz qual que é A sua ideia de tese, né? E ele falou que ele queria Fazer de Patricia Highsmith E você mandou uma carta Também se apresentando, né? E na carta Ele basicamente dizia Que ele precisava muito de ajuda Que as notas dele Na graduação Não tinham sido muito altas Que ele precisava ficar Indo e voltando Pros Estados Unidos Porque a mãe dele Ele tinha um câncer E que o irmão Tinha uma deficiência mental E que ele era Super dependente Da família E que também Ele tinha fibrose cística Além disso Depois, né? Que o doutorado Já tinha começado Ele contou Para os professores dele Que ele tinha O tumor no cérebro Que eu falei No início desse vídeo E por conta Desse tumor no cérebro Ele tinha algumas dificuldades Ele demorava algumas coisas Ele tinha que parar Para fazer tratamentos e tal Mas que ele não podia Contar para ninguém Principalmente para a mãe dele Porque ele não queria Deixar ela mais preocupada Porque ela já estava doente Primeiro ele contou Na universidade Que o pai dele Ele já tinha morrido E depois ele falou Que a mãe dele morreu E depois ele falou Que o irmão dele também morreu O jornalista do The New Yorker O Ian Parker Acabou descobrindo Um Instagram Da mãe dele Que se chama Pamela Mallory Embora o Instagram Seja bloqueado Ele descobriu Que a mãe dele Está sim viva Muito bem Obrigado Inclusive que o pai Também está vivo E os dois são casados Há 40 anos A Pamela Já teve sim câncer Mas na época Que o AJ Era criança Barra adolescente E que ela já tinha Sobrevivido ao câncer Embora tivesse sido Um câncer realmente agressivo Segundo o AJ Depois em uma matéria Meio que tentando Se explicar do que aconteceu Ele disse que a própria mãe Incentivou ele A contar essas mentiras Para gerar empatia Dos professores Dos colegas ali De Oxford Mas quando ele mandou A mesma carta para Princeton Tentando conseguir Entrar em Princeton Eles negaram A carta dele Eles negaram O pedido de admissão dele E ele ficou possesso Inclusive Porque como assim Vocês negam uma pessoa Que está passando Por todos os problemas Que eu estou passando AJ também já disse Em outra entrevista Que ele foi estagiário Da New Line Cinema Coisa que ele realmente foi Mas ele disse Que ele trabalhou No roteiro de premonição E ajudou O roteiro de premonição A ficar mais jovem A ficar mais sexy E depois a New Line Veio ao público Dizer que AJ Nunca participou Do processo de produção Do filme premonição Inclusive Adoro o filme premonição Depois fica ruim Mas o primeiro é bom Lá quando o livro saiu Nas primeiras Primeiros eventos Entrevistas que ele deu Ele disse também Que ele tinha agorafobia Igual a personagem principal E por isso Ele se sensibilizava E queria contar essa história Mas depois ele nunca mais Tocou nesse assunto E nunca mais falou Que tinha essa doença Não só ele usou Essa história do câncer da mãe E dele próprio Do tumor no cérebro dele Pra conseguir a vaga Em Oxford Como ele também conseguiu Através de uma carta Que ele também mandou E conseguiu um emprego Na Random House Num selo da Random House Que é uma editora Que fica em Nova York E aí ele saiu de Oxford De novo E voltou pra Nova York Ele na Random House Era assistente de editor Ele nem era editor Depois que ele saiu Da Random House Ele voltou pra Londres Né Onde ele ficou mais um tempo E ele continuou usando O cartão corporativo Da Random House Pra fazer compras Né No site da Amazon Isso é dito Inclusive na matéria E aí quando descobriram E foram falar pra ele Querido Por que você tá usando O cartão corporativo De uma empresa Que você nem trabalha mais Ele alegou que Ele tinha tido um problema Por causa do câncer Ele foi um erro Desculpa Meu tumor Sério Parece loucura Mas é verdade Durante o período dele De doutorado Né Em Oxford Né Enquanto ele tava estudando O doutorado Ele já assinava Nos e-mails Dr. Daniel Mallory Dr. Daniel Mallory Já como se tivesse Doutorado de verdade Daí ele desistiu Né Do doutorado Mas ele continuou Dizendo pra todo mundo Que ele tinha Não só um doutorado Como dois Que ele tinha um segundo Doutorado nos Estados Unidos Sobre síndrome de Munchausen Sendo que também A universidade americana Já disse Que ele nunca esteve Por lá Fazendo qualquer tipo de curso Eu fico pensando assim Gente as pessoas não pedem comprovante Né Quando eu entrei nos meus empregos Eu sempre tive que entregar Meus diplomas Assim Cópia do diploma Sabe Além de dizer Pra uma vaga de emprego Em Londres Que ele tinha esses dois doutorados Ele também disse Que ele era editor Na Random House Em Nova York Não assistente de editor Como eu tinha dito E aí sim Ele conseguiu entrar Na editora Little Brown Em Londres Como editor pleno Editor pleno Foi eu que disse aqui Pelo que eu li da descrição Ele não era nem sênior Mas ele também não era júnior Ele já tava um passo além Dentro do mercado editorial Mas que de novo Ele não tinha experiência suficiente Pra ocupar aquela posição Os colegas de trabalho dele Da Little Brown Já disseram Que ele dizia Que ele era amigo do Rick Martin Que ele já tinha sido O modelo de passarela da Gas E que ele já tinha saído Na Vogue da Rússia Sério gente Quando eu tava lendo essa matéria Eu fiquei inapossível Lá em Londres Na Little Brown Ele começou a contar Pros colegas de trabalho Que ele tinha esse câncer No cérebro E que o médico tinha dito Que era inoperável Não tinha como tirar E que ele ia falecer Aos 40 anos Ele tinha já Por volta de uns 30 20 e poucos anos Mas que ele só conseguia Viver até os 40 Exatamente 40 Pra vocês terem noção Gente Ele começou a usar Boné no trabalho E dizer pras pessoas Que era porque Ele tava fazendo quimioterapia E ele tava começando A perder cabelo Daí lá na Little Brown Ele chegou um dia Pra chefe dele E disse que ele tinha recebido Uma oferta de uma concorrente Da empresa em Londres E que ele tava pensando em sair E aí a Little Brown Cobriu a concorrência E fez ele ser promovido Mas aí depois A CEO da Little Brown Teve um jantar Com a CEO dessa empresa concorrente E ela acabou perguntando Ah eu soube que vocês Queriam trabalhar com o Daniel E essa outra editora falou Não Nós nunca oferecemos Nenhuma proposta Nada Nunca participou De processo seletivo Pra trabalhar na nossa Na nossa editora O Daniel O AJ Finn Disse que era tudo Uma mentira E que essa mulher E eu tô inferindo Que seja mulher Porque na matéria Não usa gênero Então eu não sei Se esse CEO Ou essa CEO Da outra editora Era homem ou era mulher Mas ele O AJ Finn Indicou que essa pessoa Tinha tentado transar com ele Tinha oferecido de transar com ele E ele recusou E é por isso Que essa pessoa Tinha raiva dele Olha a situação Em 2012 Ele saiu da Little Brown Ele já tava bem desgastado Ele não foi demitido Mas ele conseguiu um trabalho Na William Morrow Já como editor executivo E pra quem não sabe A William Morrow Ela é um selo do grupo HarperCollins Que a gente tem até no Brasil E lá na William Morrow Em Nova York Ele falava com sotaque britânico Sendo que ele tinha morado Alguns anos em Londres Mas não o suficiente Pra perder o sotaque americano E ter ficado com sotaque britânico Mas ele forçava O sotaque britânico também Os colegas de trabalho Já soltaram isso aí na imprensa A coisa mais louca de tudo É que segundo o portal Vox O AJ Finn Entrou na William Morrow Ganhando 200 mil dólares Por ano Sendo que o salário inicial De uma pessoa que entra No mercado de edição Nos Estados Unidos Era de 27 mil dólares Na época Ou seja Basicamente ele entrou ganhando 10 vezes a mais Do que uma pessoa entraria Ganhando nesse mercado Quando ele tinha Pouco mais de 30 anos de idade E é interessante também Que eles trazem um dado Da Publishers Weekly Lá nos Estados Unidos Que basicamente 80% das pessoas Que trabalham no mercado editorial americano São mulheres Porém As mulheres do mercado editorial americano Só ganham 59% Do salário médio Dos homens Do mercado editorial Eu não me duvido Que aqui no Brasil Seja igual O salário base De um homem No mercado editorial Ali americano É de 87 mil dólares Por ano Lembrando que ele ganhava 200 mil dólares Por ano E aí quando você vê De novo aquela velha história De as mulheres São em muito maior quantidade No mercado editorial Em todas as carreiras Dentro de uma editora E mesmo assim Elas ganham menos E demoram mais a crescer Além disso Também Dado da Publishers Weekly 86% das pessoas Das editoras americanas São brancas E as pessoas negras Que trabalham no mercado editorial Vivem constantemente dizendo Que o ambiente de trabalho É muito ruim Super inóspito Para quem é negro Então na verdade Muita gente achou incrível Que ele conseguiu Fazer tudo isso Para conseguir ganhar 200 mil dólares por ano Mas na verdade Continua sendo mais um homem branco Hétero Que conseguiu ganhar mais Do que todo mundo Que está no mercado Há tanto tempo Ou até mais tempo Que ele mesmo Voltando para o artigo Do The New Yorker Agora começa a coisa Mais louca Dessa história toda No começo de 2013 O Daniel Simplesmente Sumiu do trabalho Os colegas de trabalho Não viam mais ele Lá na William Orwell Dias depois Tanto os colegas de trabalho Dele De Nova York Quanto os ex-colegas de trabalho Dele Da Little Brown Em Londres Receberam um e-mail De um cara Que se chamava Jake E que se apresentava Como irmão Do Dan Do AJ Finn Dizendo que ele ia passar No dia seguinte Pela cirurgia de remoção Do tumor Do cérebro que ele tinha Tumor esse Que era inoperável Até agora Pouco tempo atrás E pedia para as pessoas Torcerem por ele Jake continuou trocando e-mails Com várias pessoas Que realmente se solidarizaram Com a situação toda Queriam saber como que O Daniel estava se sentindo E o Jake contou Que tinha sido difícil A cirurgia Ele precisou de transfusão De sangue etc Mas que ele tinha ficado bem Depois ele voltou Dizendo que o Daniel O nosso AJ Finn Teve uma reação alérgica De um remédio De um analgésico Que ele tomou E tinha tido parada cardíaca E sido internado novamente O que acham muito estranho Que falaram também É que Jake Ele escrevia no e-mail Quando ele escrevia e-mail A palavra ele escrevia E.mail Exatamente do jeito Que Daniel O AJ Finn Escreve Exatamente com essa grafia E.mail O próprio AJ O Daniel Mandou um e-mail Para a galera Para os colegas de trabalho depois Dizeram que estava tudo bem Que ele já estava bem Que ele ia voltar ao trabalho Os colegas de trabalho dele De Nova York Quando ele voltou ao trabalho Viram que ele estava Normal Não tinha perdido peso Não tinha perdido cabelo Todo mundo achou muito estranho O cara ficou Semanas Semanas Passando por uma cirurgia De remoção De um tumor no cérebro Depois ele teve uma parada cardíaca Por uma reação alérgica E ele estava Com o mesmo shape Mesmo corpo Mesma cara Nada de diferente Em Nova York Em Nova York Depois Semanas depois Que ele voltou a trabalhar Uma pessoa teve um jantar com ele Uma pessoa do mercado editorial E perguntou E aí como que o Jake está Nunca mais ouviu falar do Jake A gente trocou tantos e-mails E ele falou assim Ah o Jake se matou Jake cometeu suicídio Gente eu estou rindo Porque parece uma loucura Mas as pessoas realmente acreditavam nisso O desdobramento do caso do Jake É mais louco ainda Aí entra na nossa história A figura de Sophie Hanna Sophie Hanna É uma autora Que foi contratada Pela William Morrow A editora do AJ Finn Para continuar escrevendo histórias Do Hércules Poirot O detetive famoso Da Agatha Christie O AJ Ele trabalhava com a Sophie Ele era editor dela E trabalhava junto com ela Num manuscrito do livro Ele acabou ajudando ela A aperfeiçoar E tal Um livro que chama Closed Casket Já tem até lançado Vou deixar aqui embaixo No link quem quiser Ler, comprar, sei lá Nesse livro Tem um personagem Que ele diz que tem Uma doença renal Fatal Que não tem cura Que ele vai morrer de verdade E aí um tempo depois Ele é assassinado E o médico Examina ele E descobre que os rins dele São perfeitos Ele nunca teve uma doença renal De verdade Além disso Esse médico do livro Conta que Semanas antes De ele ter conhecido Esse personagem aí Do programa de rins fatal Ele conheceu o irmão Desse cara Que parecia muito ele Até fisicamente Só parecia ter um tom de pele Um pouco mais moreno Uma barba um pouco maior Mas ele se apresentou Como o irmão desse cara Disse realmente Que esse cara Tinha uma doença E esse irmão Do livro Chama Blake Que tecnicamente Rima com Jake Não é mesmo? A Sophie Hannah Foi questionada Depois sobre isso Pra, enfim Saberem se tinha alguma coisa A ver com a história toda Ela disse que não Que o AJ Era só um grande amigo E editor E que ele tinha ajudado Ela com outras coisas Mas que a ideia Era dela Mas ela depois Admitiu que sim Que a história do livro Tinha sim um pouco a ver Com os rumores Que circulavam O AJ Naquela época Inclusive Isso é o mais bizarro O nome de trabalho do livro Sabe quando você é autor Você escreve Você escreve o seu Sei lá Gorde Seu doc Você vai escrever o livro ali O nome do arquivo de trabalho Só antes dela decidir Que o nome era Closet Casket Que ela trocava Com o AJ Finn O nome do livro era You are so vain You probably think This poor hole is about you Ou seja Você é tão vaidoso Que provavelmente pensa Que esse livro é sobre você Esse era o título do livro Ela mesma admitiu Que pensou em contratar Um detetive Pra investigar o AJ Finn Porque ele sumiu de repente Pra tratar de um câncer E ele falava sobre isso De toda hora E ela ficou tipo O que esse cara é na verdade Ela admitiu isso Tá? A própria Além dessa história toda Tem os casos de plágio Que ele já foi acusado Um dos principais É de um filme chamado Copycat É um filme de 1997 1995 um thriller E o próprio AJ Nunca fez nenhuma referência A esse livro Como uma das inspirações dele Por exemplo Ele fala sobre A garota no trem Nas entrevistas Ele fala sobre Garota exemplar E até sobre A janela indiscreta Porque ele disse Que tem algumas referências No livro de A janela indiscreta Mas ele nunca falou Desse filme Copycat A história do Copycat É a história de uma mulher Que ela teve um trauma Ela desenvolveu Agorafobia Ela fica trancada em casa Ela bebe Ela toma antidepressivos Ela dá a janela Vê uma pessoa Passando por um crime E ninguém acredita Nela Porque ela não é uma narradora Que tem crédito Porque ela tem todas essas questões Além disso De acordo com o jornal The New York Times Também tem um outro livro Chamado Saving April Que a autora chegou A começar a mover Um processo de plágio Contra o AJ Mas depois desistiu Livro esse que foi publicado Em 2016 Vou deixar aqui embaixo Tá disponível no Kindle Que conta a história Que conta a história de uma mulher Que fica dentro de casa Também Porque ela não consegue Sai de casa Ela tem vários transtornos De ansiedade Ela também bebe Ela também usa remédios E ela vê a April A filha dos vizinhos da frente Numa situação que talvez Ela esteja Enfim Sendo agredida Ou morrendo Ou o que quer que seja O New York Times Também narra várias outras Similaridades Mas eu resolvi não falar muito aqui Porque também ia ter spoiler Eu também não quis ler No final de tudo isso O AJ Finn Veio à imprensa Dizendo que em 2015 Ele foi diagnosticado Como bipolar do tipo 2 E que por conta dessa doença Ele acabou tomando Dezenas de atitudes E decisões Que ele não tinha controle E que ele nem se lembra Várias delas Diz que não queria Que as pessoas vissem ele Como defeituoso Como uma pessoa Que tinha problemas Então ele inventava coisas E usou por exemplo O câncer da mãe Da adolescência dele Como uma forma De resolver questões E disfarçar certas atitudes Para as outras pessoas em volta Os psiquiatras e neurologistas Que foram entrevistados Pelo The New Yorker Disseram que Nada disso tudo Dessa história toda Que foi contada aqui Tem a ver com uma pessoa Que tem a bipolaridade do tipo 2 A bipolaridade do tipo 2 Inclusive Ela mistura hipomania Com depressão A pessoa vai desses dois lugares Que não faz sentido Que uma pessoa minta Invente coisas Pessoas E etc Para conseguir benefícios próprios Isso não faz parte Do conjunto de comportamentos Que uma pessoa bipolar Criaria Que inclusive Seria bastante difícil Que ele escrevesse um livro Um romance Da complexidade Que ele escreveu Se ele não tivesse A doença controlada E ele só descobriu A doença em 2015 Esses mesmos médicos Até falam como Esse tipo de uso Da bipolaridade Para se justificar De toda a história É ruim Porque gera De novo Uma visão errada Para quem tem a doença E acaba sendo visto Dessa forma E as pessoas não acreditam Em pessoas que são bipolares Por conta de pessoas Que se usam da doença Dessa forma Isso veio tudo a público O AJ Finn veio Se justificou A mãe dele nunca Teve um câncer mortal A mãe dele nunca morreu O pai dele nunca morreu O irmão dele nunca morreu Ele nunca teve Um tumor no cérebro Ele nunca fez Uma cirurgia no cérebro Ele nunca Aprovou O manuscrito Do chamado do Cuco Ele nunca trabalhou No roteiro de premonição Ele nunca trabalhou No livro da Tina Fey E por aí vai Tudo Foi Uma grande Mentira E o mercado Editorial americano Todo já conhecia O Daniel E já tinha uma visão Bem negativa dele Por isso exatamente Que eles desistiram De comprar o livro Quando descobriram Que foi ele que escreveu E etc Foi um erro dessas pessoas? Possivelmente Esse livro vendeu igual água Esse livro vendeu muito O filme vai vender pra caramba também Embora algumas pessoas Dizem que não é tão bom assim Várias outras pessoas Dizem que o livro também Não é tão bom assim Mas ficou aí a coisa toda Eu depois que li isso tudo Montei todo esse trabalho Gente A matéria do The New Yorker Tem realmente 10 mil palavras Você tem como ouvir a matéria Por audiobook Tem um negócio Que você dá play lá Que você ouve Um cara narrando a matéria Eu ouvi dessa forma Meu nome Li Tem uma hora e dez Eu ouvi tudo pra montar Esse vídeo Além de ter lido Várias outras matérias Que eu vou deixar tudo aqui Embaixo nas fontes E eu fiquei abismado Porque assim gente Eu tinha noção Que ele era um mentiroso Inventerado Porque isso tinha sido dito Pra mim Ah ele mentiu um monte de coisa Um tumor Um câncer e tal Mas eu não tinha noção Do nível de detalhe Da coisa Eu não fazia a menor ideia E eu fiquei Num misto de Chocado Enjoado Irritado E com pena Ao mesmo tempo Porque eu fico pensando Assim gente Esse cara Eu não consigo vê-lo Como uma pessoa Que não tem uma questão Um problema real Um transtorno Provavelmente não é a bipolaridade Que justifique tudo isso Mas gente Ele é um mentiroso compulsivo Assim Isso é um fato Ele mente Porque ele gosta de mentir Ele gosta de se aproveitar Da mentira Pra outras coisas E pra conseguir benefícios próprios E eu fico Assim É um misto Sabe Porque eu acho Que é um absurdo Esse cara ter chegado Onde ele chegou Ao mesmo tempo Me digam aí Quem já leu a obra Se vocês acham Que valeu isso tudo Que esse hype Todos esses sucessos Os milhões Que esse cara ganhou Fazem sentido Pra obra que ele escreveu Mas tipo Eu fico pensando Cara Como que essa pessoa Consegue Sabe Criar isso tudo Viver essa mentira Por anos e anos Assim Não é saudável Sabe É claro que não é saudável Então Eu não sei o que decidi Eu fiquei bastante enjoado Sabe Quando eu li assim Tudo Quando eu investiguei tudo Quando eu li todas as matérias Eu fiquei Meu Deus Eu não consigo Pensar nesse cara Eu fiquei com raiva dele Mas sei lá Não sei Comenta aqui embaixo Vamos discutir um pouco mais Sobre o autor Sobre o livro Se você já leu Eu não dei opinião Sobre o livro aqui Porque não li Mas eu quis investigar A vida do AJ Porque eu fiquei muito curioso De qualquer forma Eu acho que é uma história Muito louca Muito interessante Pouquíssimas vezes Eu vi uma história Tão louca quanto essa Acho que a pior Talvez seja de flor de lis Vamos fazer um vídeo Sobre flor de lis Mas assim Eu fiquei abismado Com a quantidade de situações E de mentiras E de coisas que aconteceram Me conta aqui embaixo O que você achou Dessa história toda Se você separa o autor do livro Se você ficou com vontade De ler ou não Se não quer mais ler o autor Por causa disso Eu quero saber Beleza? E agora vamos pro sorteio Baseado nisso tudo Que falamos Eu tava procurando Qual livro Dos que eu mais gosto Que eu li Que eu queria incluir Aqui nesse vídeo Pra fazer o sorteio E eu decidi Que vai ser o Pessoas Normais Da Sally Rooney Talvez Não estejamos falando De uma pessoa normal Talvez Mas eu achei irônico Então escolhi Pessoas Normais Se você quiser ganhar Um Pessoas Normais Pra você Versão física Que a própria Companhia das Letras Vai mandar pra casa de vocês É só preencher o formulário Que tá aqui na descrição Vocês tem até o fim do mês de setembro Pra se inscrever Eu vou dar o resultado No início de outubro Só precisa preencher o formulário E ser inscrito no canal Precisa ser inscrito no canal E não se esquece Se você não é inscrito ainda Eu vou dar o resultado Na primeira semana de outubro No Facebook No Twitter E no Instagram E vou mandar um e-mail Pro vencedor Então fica de olho Na sua caixa de entrada Na primeira semana de outubro E esse livro vai ser enviado Diretamente pra sua casa Pela editora Beleza? Espero que vocês gostem De pessoas normais Assim como eu amo Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi uma loucura Foi muito legal de fazer Mas ao mesmo tempo Me deu muito trabalho Eu fiquei mais quatro horas Eu acho Preparando esse vídeo Lendo tudo Ouvindo Escrevendo Escrevi um roteiro gigantesco Que ficou enorme E o vídeo também ficou enorme Então não vou me estender mais Dá um gostei nesse vídeo Pra me ajudar muito Se inscreve no canal Pra me ajudar mais ainda Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau